Tá bota, bota o copo dela e deixa ela loucona Oi, deixa ela chapada e bota Senta no pau piranhona, vai, desce no pau piranhona Vai, senta no pau piranhona, quica no pau piranhona Oi, tá bota o copo dela e deixa ela chapadona Vai, senta no pau piranhona, vai, quica no pau piranhona Vai, senta no pau piranhona, quica no pau Papo é do pau favela, papo é do pau piranha Vai só bota o copo dela e bota nela aquela gama Vai, senta no pau piranhona Vai, quica no pau piranhona Vai, senta no pau piranhona Desce, desce no pau piranhona Ela quica, ela quica no pau piranhona Vai, senta no pau piranhona Vai, rebola no pau piranhona Vai senta no... Hoje eu tô bolado e vou falar pra ela Esse é o ex do meu pau Pau na jota dela É pau nessas piranha Pau nessas cachorras Que tá pedindo pica Que tá pedindo rola Vai, pau nessas piranha Pau nessas cachorras Que tá pedindo pica Que tá pedindo... Vai de quatro, vai na minha piroca Do jeitinho que eu gosto Vai, vou colocar, eu vou colocar meu negócio Que eu vou colocar, vou colocar meu negócio Vai na ponta da piroca Do jeitinho que eu gosto Que eu vou colocar, vou colocar meu negócio Como é que é, Laura? Com vocês, DJ Gostante Tudo faz sua, tudo faz sua Para, para, vai de quatro Vai na frente do menor Para, vai de quatro Vai na frente do menor Quem vai botando, colocando Penetrando o pau sem dó Quem vai botando, colocando Vai socando o pau sem dó Olha como que ela vem Jogando a tcheca pro menor Olha como que ela vem Jogando a tcheca pro menor Vou botando, vou socando Vou botando o pau sem dó Vou botando, vou socando Vou botando Vai, vai Para, para, vai de quatro E joga tcheca nos cria Para, para, vai de quatro E joga tcheca nos cria Oi, talão tá louca de bala Toma pau na tcheca Se tu tá louca de bala Vai tomar pau na tcheca Oi, se tu tá louca de bala Vai tomar pau na tcheca Se tu tá louca de bala Vai tomar, oi Só bota, só bota a dona com força Botadão, vai com pressão Com pressão na tcheca dela Com pressão no xereco Vai lá, vai botada com força Botadinha, botadão Botadão na tcheca dela Com pressão, com pressão Aê meninas, com vocês, DJ Igor Sanches Esse é o DJ, esse é o DJ Igor Sanches Atividade total Tira o velho na céu da piranha Atividade total, tira o velho na céu da piranha Atividade total, tira o velho na tcheca